Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Cara, vamos com mais um episódio do Dual Top, pra quem não sabe como funciona o Dual Top a gente joga de dupla pra chegar na primeira divisão. Quem sabe depois pra tentar chegar na divisão de Elite, tá? Mas não vou prometer nada pra vocês. Cara, a gente tá jogando pouquíssimo aqui esse ano, porque a repercussão da série não tá tão legal. Então se vocês quiserem deixar nos comentários opinião, né, de coisas que vocês querem ver aqui na série. Mas é isso, estamos na oitava divisão, tá? Provavelmente quase subindo pra sétima, a gente tava na divisão acima. Mas a gente caiu, né, com o virar da temporada. Depois a gente jogou mais, depois que virou temporada foram ali, ó, quatro jogos que vocês conseguem ver. Então estamos aí na divisão oito, faltando ali duas partidas pra chegar na sétima. E aí a gente vai tentar dar uma hypada, uma decolada aqui nesse episódio, pra tentar chegar na divisão mais alta possível. Pra tentar, né, com que as partidas fiquem mais competitivas e também mais agradáveis. O time que a gente tá utilizando até esse momento é esse, né, o time ali com o Kral e tudo mais. Mas nesse episódio a gente vai abrir alguns pacotes e tentar ali algumas melhorias pra tentar fazer com que o time fique um pouquinho mais competitivo. Inclusive eu acho que eu acabei de ver o negócio ali, olha só que beleza. Eu acabei de ver que eu mandei o nosso meio esquerda titular no DME de garantia dos grandes confrontos aí. É isso, o cara é tão bom que eu mandei no DME, gente. Agora eu preciso de um meio esquerdo aqui pra Premier League pra suprir o lugar dele, Eizinha. Só isso que eu te peço. Tamo aí novamente com ele. Luizão, o brabo, pra fazer dupla com a gente hoje. Solta a voz, Luiz. Fala, rapaziada. Hoje vamos hypar em cima disso aqui, hein. Tentar subir divisão aí, trazer uns jogos melhores. Vamos que vamos. E o ponto esquerdo ali agora, coitado, que foi mandado embora no DME sem nem saber o que tava acontecendo. O que você aprontou, hein, cara? O que você aprontou? Até um bom vergonho aqui, ó. Assim, eu podia fazer o desafio lá, podia, mas a preguiça é tanta, né? Não dá vontade. Vamos começar abrindo os packs, então? Tem os packs legais, mas tem os packs ruins também. Dez pacotes. Como sempre, o convidado abre. Pode ir então, Luizão. Mostra o que você vê aí. Lá, mano, que aí... Não, vou só selecionar. Não foi. Parece que você tem vezes pra gerenciar. É isso. GG. GG. E menos. O que que você... Não tem nada pra mandar simbido. Ele era titular. É, não? Era. A única coisa que pressa nesse time é um ataque, vai. Então, vamos lá. Tava aqui nesse pacote aqui, ó. Era isso, eu acho. Não era esse, não, eu acho. É porque era pra vir um local. Era pra vir um local. Mas a EA falou assim, não, tem que gerenciar lá. Ó! Quem que é? Shaquiri! 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 Deu uma notificação nele! Dez car! É isso. Pequeno prime de jogadores. Tem três raros, oitenta, mas... Garante... Mas num 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 num... Minúsculo de jogadores áries. É complicado esse, vocês. Joguem no lugar do Kroh, hein? É do Kroh, eu mesmo. Sei lá, hein? O Kroh é o príncipe. Príncipe da... Príncipe checano. Pronto! Aikon! 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 Tirou o Aikon! Tirou o Aikon! Olha a foto dele. Aikon! É um monstro. E ele joga no lugar do Dukurei lá. Do Dukurei não. É rapaziada, dez pacotes não foi o suficiente pra melhorar essa imbira aqui não. Vamos ver o que é que vira aí, juntar mais umas forragezinhas, fazer umas melhorias quando sai aí durante a Black Friday. Tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira, antes da Black Friday, né? Dia 23. E é isso. Vamos jogar com essa imbira de time. Ele tá aqui, o Kroh, o Zudo. Entrou ali o Dukurei, a Aikon. E o Sar vai fazer a meia esquerda, que eu nunca fiz na vida. Ele não faz bem nem a direita. Imagina a esquerda. Imagina a esquerda, é isso. Altinho no gajo, altinho no gajo. Nos passa raiva, nos passa raiva. Mas o time tá muito bom, né? É. Pro momento, pro local. Pro local, o local que se encontra. Eu não quero nem saber. Eu acho que eu não quis mexer em nada, né? É isso. Vamos lá então, rolo a bola. É isso que é complicado. Eu precisou falar, aí eles são tóxicos, não sei o que lá. Não, não é assim. Não é assim. Olha a bola viajando. Olha a bola viajando. Dukurei. Olha lá. Aí é foda, né, velho? Ter dois Aikon no mesmo time é triste. Vai fazer... Gol contra! Segura! Ele é um monstro. Quando tá bêbado, esquece. É isso, meu amigo. A bola tá correndo muito. E eu tô achando... E os caras parece que tá colado. É, sim, sim. Sim, sim. Olha o Crown. Ih, rapaz! Quase gol do Crown, hein? Deu aquela chegada já famosa dele. Ah! Tá morto. Vamos mandar aqui. Vem ele, lindo lance. Vou devolver, vou devolver, vou devolver. Vou devolver. Lindo lance. Vai fazer, vai fazer. Ai, quase. De fora da área do Correio. De fora! Nossa! É dois craques no meio de campo, velho. Nossa! É quase igual a Tadirac, mano. Tadirac. Penei. Ó! Ih, Antônio! É agora! É agora! Ah, não quis sair o áudio, eu fiz. Eu tive que fazer, eu tive que fazer, eu tive que fazer. Eu já tava me preparando pra ousar e abusar no chapéu, mas... É, mas aí você viu que não. E ele vai. Ó. E ele vai. Olha lá. Ixi. Aí teve um desenfazimento do Bailei. Mas ele falou, Bailei, segura essa bola que eu vou pro ataque, Bailei. Segura essa bola que eu vou pro ataque, Bailei. Ele chegou. Não sei por que perna que ele... Chuta! AAAAAA! O que, Beto? O que é o... Qual que é o... O que é o... O que é o... Da meu parceiro, cinco de perna, hein? Ele é curto, craque. Esse time é feito de craques. Ai, eu tentei devolver, olha lá, ele pediu, ele gritou, de direito será, ah, ih, ele ganhou, ah, é o time que tem os laterais ofensivos, o Vitor Hugo vai quitar, o Vitor Hugo vai quitar. Incrível, cara, que é isso, nós temos os melhores laterais, se por um lado existiu o Cafu e o Roberto Carlos, nós tivemos o Steles, bora. É isso, eu não sei, ele tá procurando onde quita, será? Será que ele vai dar pressão, será que ele vai, ele tá louco? Lá, Ju abandonou, abandonou. Bem que hoje em dia também, ninguém vigia, porra. É, o time do cara é o da Bundesligiano, Bundesligiano, contra um, contra um, ele já pegou o Mollen ali e falou assim, peraí que é FIFA 15, parceiro. Peraí que é FIFA 15, aí eu dupliei ali a melhor dupla de volante que você, uai, mas como que esse Gnab tomou? Peraí que eu vou vender o Kral, vou comprar o Gnab de volante. Kralzudo, vou fechar, ui, fechei errado hein, fechei errado. Ai, Alisson. Saiu um porquinho com ele. Não! Por que que eu não pulo? Porque eu acho que eu tava selecionado. Eu tava selecionado com ele. Mandei forte com R2, eles já mexeram já. Tentei selecionar um ali. Ai! Ai! Ah não! Ah não! Não tava medido não, sabia? Sobrou! Cortou! Gol! Olha aí! preserving! Oh, meu Irlande! Erra agora, Luiz. Faz um gol, faz um gol, lindo, lance pro... Meu Deus, mano! Vai descer! O Live Turn, o Ayrno Live Turn em update lá. Tu fez o que aconteceu também. Cortei, parei pra lá. Pra lá, ó. Não, mas pera aí, não tinha melhorado o Fines? Não tinha melhorado o Fines de perto? Meu Deus, velho. Cara chutou ali, parece que ele era um qualquer, mano. Vai, mais uma chance pra vocês. Chegou na cara do gol. Pelo amor de Deus, tem que chutar 30 pra fazer uma. Ai, acabaram com ele. Acabaram com ele. Ih, uai. Ih, Ih. Ih. Ah, não tem nada disso, o Crawl não tem nada a ver. O Crawl não tem nada a ver com isso. Ele não quer nem saber. Nem eu também, nada aqui. Crawl não quer saber. o Crawl não quer saber, largou o controle. Crawl, o Crawl que é assim. Crawl que é a nossa experiência. Só entre nós. Por que que o cara não quita logo, né? Pois é, é a mesma coisa, gente. Um palhaço mesmo. Aí, que tento. Não entendo. É isso. Mais uma vitória. Vamos pro terceiro jogo de hoje, hein? O cara teve a audácia de usar o Kane aqui. Eu tô... Tô meio torto aqui com aquela luz ali atrás. Vambora, vambora. E o Shaquiri não estreou até agora. Esse mestre dele tá ligando com o Kane, hein? Não sei também que aqui na ponta é quem. Ah, o Alexander. Ah, mas credo, o time do cara é bom. Você ganha? Ou eu tô... Não, o Messi não tá ligando com ninguém. Tem que ser o Alexander. Entendido. Vou sair jogando aqui nesse monstro. Patrão da categoria. Esparou. Esparou. Lindo lance, lindo lance. Antônio... Ninguém quer. Que que foi? Pênalti. 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 Eu nunca duvidei. O cobrador é ele. O cobrador é ele. Coleman que tá com muita moda ultimamente. Coleman vai bater. Coleman escolheu o canto bater o gol. Ixi. Mas pera aí, ué. Ele vai jogar no ataque no lugar do Robin Kane. Oh, oh. Coleman monstro. Vai jogar no ataque. Vai jogar no ataque. Vai jogar no ataque. Do correr. Ele olha. Tocou, hein? A rixa dos dois tá ativa, mas ele tocou. Ih, rapaz. Ih, tentou a jogada de defeito ali. Ih, jogou de defeito. De defeito. Uou mesmo. Ixi. Ixi. Aí não. O Alisson deu um berra. Aí não. Aí não. Aí não. Falou assim, volta lá pra República Tcheca. Agora, agora, agora eu vou fazer aquela. Nossa. Que é perder a bola. Não, Antônio. Ixi. Ixi. O time desestabilizou. Desestabilizou. Quando ele tá ruim, esquece. Olha o Konza. Decidindo ali. Uai, Juiz. Ah, bom. Tá jogando aqui no Konza. Categoria de Konza. Lindo passe. Ixi. 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 É isso. Apoia e apoia. Apoia e apoia. A galera falaram que não tinha lateral na Premier League. É isso. Ai meu Deus. Olha aí. Eu não entendo. O homo tá aí. O homo tá aí. Mas tamo provando, gente. Cara. Categoria de sempre. O Benny vai disparar na velocidade. O Antônio vai entrando. O Antônio vai entrando. Gol. 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 Vai que tá. Diosca do Rocha. Tá lá. Robininho. Monstro. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Pegou e durou o topo. Aí é melhor que tá mesmo. Ele é o cara. Ele é o cara. Segura, hein. O cara tá usando o Samaxima ali, hein. Segura, hein. Tá usando... Como que é o nome do lateral direito ali que eu esqueci? Dagbar? É o Dagbar. Lá vamos nós. Antônio pedindo a bola. E lá vamos nós. Boa bola. Categoria. Passa, Antônio. Passa, Antônio. Passa lá. Antônio, Bailey. Que que é isso? Categoria de Bailey. Que que é isso? Joga demais. Meu Deus. Sabe de que tá fazendo? Quase. Saiu. Incrível. Vai voltar com os... Tá achando que... Ih! Disparou! Disparou! Chegou lá. Tá entrando o Sarco. Habilidade no pé. Lindo o lance. Cortou o Antônio. Bateu pro gol. Golaço. Incrível. Incrível. Golaço. Que porcaria. Tá lá dentro. Vou te falar, viu. Eu vou te falar um negócio. Que cabeça de titânio que é essa aí. Vim na bola. Vim na bola. Vim na bola. Vim na bola. Irlandi. Ele chegou na... Linda. A bola. Irlandi. Chegou no fundo. Homem. 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 Ele não sabe com qual peito ele quer bater. Ele não sabe dizer o que é o Kral. o Kral. Nossa. Não podemos brincar. Tá só um a zero. Vamos lá. E vamos avançar. Nani avançou legal. Boa bola Irlandi. Boa bola Irlandi. Lindo o lance. Chegou no fundo. Tocou. Meu Deus. Como um jogo. Tem que dar uma moral pra ele. Tem que dar uma moral. Tem que dar uma moral. Quem que faz isso com tanta força. Meu Deus. Que gol. Não existe cara. Que coisa ridícula. Ai. O goleiro fingindo que não dá tempo de pegar. É engraçado demais. Agora você vai ver o que vai acontecer com esse marido aqui. Do Kool reavisou né. Do Kool reavisou. Eu sou expert não. Vocês estão judiando de mim. Eu fazer minhas jogadas maravilhosas. Kral. Homem. Chegou Kral. 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 Na próxima vez respeite. Apenas respeite no Kool rei companhia ilimitada. Rapaziada. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Hoje a alegria foi bruta demais. Eu só quero falar uma frase pra vocês. A gente tem a melhor dupla de volante do jogo. Inclusive vai ser. Temos dois volantes. Icons. Porque virou icon. Do Kureja chegou. Eu sou fã do do Curei, velho Vou comprar um quadro dele pra colocar ali do lado do cantei Sou fã do do Curei O Luiz sabe, Luiz sabe, todo FIFA eu jogo com ele E ele fica assim, tira essa merda daí Mas aqui no Dual Top ele é ídolo, entendeu? Aqui no Dual Top ele é ídolo E é isso aí então, agradecer de coração a todo mundo que ficou aqui Tamo junto de novo aí o Luizão da massa Valeu Valeu, ele tá com poucas palavras hoje Porque tá sem palavras Vamos receber o Code, galera Entra no Code, quer jogar bem, quer evoluir Quer tá ali na divisão de elite, quer ir bem na WL Entra no Code, o Code é top demais Fazemos sorteio todo mês E vamos que vamos, hein? Like no vídeo aí E o link tá na descrição É isso aí então, o cara ficou sem palavras Portanto, o Curei é bom É isso aí então, rapaziada Encara a Kral mais uma vez, aquele abraço Boa semana pra vocês aí Deixa o like no vídeo, é nóis E eu fui Deixa o like no vídeo aqui Bem cultura E aí E aí Tchau.